Ontem ele disse que tinha criado 16 milhões de empregos. Eu disse pra ele que ele estava mentindo, porque ele tinha mudado a sistemática de desemprego. O desemprego e o emprego era medido no Brasil, por uma instituição chamada Caged, do Ministério do Trabalho, em que você contabilizava o trabalhador que era contratado, o trabalhador que era demitido, e o saldo era a quantidade de emprego que você gerava nesse país. Isso foi assim, historicamente. Eles mudaram a regra e colocaram o MEI como se fosse um trabalhador registrado em carteira profissional para me ter emprego. E eu disse que ele estava errado, que ele não podia colocar o MEI como, sabe, essa relação entre capital e trabalho, entre empregado e empregador, porque não existe. O MEI é um pequeno empreendedor, que fui eu que criei no meu governo. O MEI foi criado por mim, quando era presidente da república, a lei geral da Mico e Pequeno e Pequeno foi criada por mim, o simples foi criado, ou seja, então, não tem nenhuma explicação. Eles estão na rede social dizendo que eu quero acabar com o MEI. Ou seja, eu sinceramente não consigo conceber como é que alguém disputa uma eleição mentindo descaradamente a campanha inteira, não tem limite para contar mentiras, não tem limite para desafiar as instituições. Um cidadão desse, descontrolado, não tem condições psíquicas de governar um país do tamanho do Brasil.